O Brasil, a Muscle Contest International, realizando um show dessa grandeza, o que a gente pode esperar hoje? Como estava o nível desses atletas, pelo que vocês já avaliaram? Sem dúvida, o Tamer é o promotor do Mr. Olimpia e é um grande promotor aqui do Brasil que trouxe realmente um diferencial. E agora vai começar o show. 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 Dezenas e dezenas de títulos internacionais. Um dos caras mais aguardados na noite de hoje. Um dos postulantes ao título. Júlio Balestrin, com 44 anos, 1,83m, 109kg. O Júlio Balestrin está incrível na noite de hoje, mostrando todo o fruto do seu trabalho para essa audiência incrível que está aqui no canal Bande Esportes. O Júlio, ele é um atleta que traz o diferencial que é o condicionamento e a densidade. A densidade é aquela ideia de quanto nível de massa muscular você consegue comprimir naquela área, tanto que esses aspectos de fibras é característico disso. Reparem no nível de detalhamento que esse atleta chegou. Os posteriores de coxa, seus glúteos extremamente definidos. As costas com tanto detalhe que a gente parece estar vendo um físico que não tem pele. Um cara que não tem mais pele em cima dos músculos, cara. De tanta definição que ele tem, Braulio. Qual a dificuldade para chegar no nível desse, cara? Ah, ele veio ao extremo, né? Ele trouxe o auge da sua condição física. Levantando a galera aqui, está impossível até de falar, Rubens. Eu acho que vocês estão vendo o quão aguardado era a presença de Júlio Balestrin no palco de hoje. Aproveitem a apresentação desse grande atleta, pessoal. Tá causando, hein? Obrigado, Júlio César Balestrin. Próximo atleta competindo. Essa foi a apresentação de Júlio Balestrin. Próximo atleta do palco é o atleta Caio Bonfim. Caio Bonfim, que vem com 33 anos de idade. Um atleta que já conquistou colocações importantes em shows internacionais e que hoje veio num grande shape muscular, né, Itinho? O Caio Bonfim, ele é um atleta que já competiu em outros palcos internacionais. Teve ausente uns tempos e agora voltou. Já é o segundo show esse ano. Ele traz um aspecto muito bom, que é o equilíbrio. O tronco e as pernas dele têm o mesmo volume e ele trouxe bastante condicionamento para essa competição. entrou entre os favoritos. Ele estava nos primeiros confrontos, que significa que são os mais importantes atletas do julgamento da tarde de hoje, Braulio. O que pode esperar dessas finais, cara? É, eu tô esperando aí nas finais uma reviravolta, na verdade, né? Porque tem atletas nas prévias que evoluíram agora para as finais. E podemos esperar aí até o Caio Bonfim subir algumas posições. O Caio, ele sempre prepara muitas coreografias com muitas poses, não tão comuns nos dias atuais, mas são poses que remetam muito ao clássico, ao fisiculturismo clássico da década de 80, principalmente. Obrigado, Caio Bonfim. Próximo, 1-0-4 do Brasil, Victor Bortoleto. Então, o próximo atleta no palco é o também brasileiro Victor Bortoleto, que chega no palco com bastante qualidade muscular. Vejamos o que este brasileiro, de 35 anos e 1,90m, mais de 111kg, mostrará pra gente hoje, né, Braulio? Lembrando que quanto mais alto o atleta é, mais difícil de se adicionar massa muscular. E a gente vê o atleta, 35 anos, com tanta massa muscular no palco, trazendo um bom condicionamento, realmente ele deve ter feito um trabalho muito bom pra chegar nesse dia hoje e mostrar esse shape. Ele tem um físico bastante harmônico, né, pela altura dele, pela estatura. Ele tem um físico bastante completo, né, pela sua estatura, né, bastante preenchido. E ele também evoluiu das prévias pra cá. A gente que acompanhou as prévias pode ver os atletas um pouco maior e mais seco agora nas finais, né. Lembrando, pessoal, que quando a gente conta que o atleta esteve nas prévias e agora evoluiu, é porque a primeira etapa do julgamento foi na tarde de hoje. São duas etapas e agora nas finais tudo pode mudar, tudo pode acontecer. O trabalho deles pode ser coroado e eles podem galgar algumas posições extras, não é isso? Inclusive já houve algumas competições em que o atleta estava um pouco mais pra ponta, que é onde eles colocam o terceiro e quarto, e ele conseguiu melhorar o seu shape pras finais e acabou sendo o primeiro colocado. Então não dá pra sair das prévias e não segurar o shape. Tem que, pra vocês terem ideia, o atleta tem que pensar no que ele vai comer, pensar no que ele vai beber até as finais. Daniel da Mata no palco, entrou com muita atitude. Ele tem 38 anos, 1,72m e 86,4kg. Um físico bem estético, né, digamos. Estamos bem estético, ele tem uma qualidade também que é a densidade muscular dele e muita fibra também, ele consegue trazer bastante. Inclusive ele ganhou o seu cartão profissional por duas vezes. Ele que vai mandar uma dança pra entreter a galera. Vamos ver se a galera vai levantar com uma coreografia com um pouco mais de energia nessa noite de hoje. Vejamos. O que que é isso, meu amigo? Quem disse que Bodybuilder fica todo durão, todo travadão? Tá soltinho, soltinho, hein? E ele que tá fazendo um bom uso do seu cartão profissional, subindo no segundo pra show e categoria diferente, né? Lembrando que todos eles duelam na noite de hoje por uma vaga no lendário Mister Olímpia de Las Vegas. Próximo competidor do Brasil, Alain Pinto Mendes. No palco, o atleta Alain Pinto Mendes, que se eu estou certo, é a estreia dele no Profissional Itinho. Com 46 anos de idade, viu? Um ponto forte dele é a densidade muscular, né? Vários anos de treino aí, a gente pode ver que ele é bem diferenciado. A densidade muscular, que como explicado pelos nossos especialistas à noite de hoje, é essa capacidade do atleta parecer extremamente rígido, duro, cheio, né? Essa musculatura arredondada faz com que eles ganhem um aspecto de ainda mais muscularidade. Tá bom, pessoal? Lembrando que nessa competição, principalmente para o público que ainda nunca acompanhou uma competição de fisiculturismo, não é o maior que vence, e sim o melhor, aquele que consegue apresentar o melhor conjunto. Então, quando vocês forem analisar junto conosco, vocês prestem atenção nas fibras, na separação muscular. A linha de cintura é muito importante e o volume da perna e do tronco tem que ser compatível. Muito bem, Tinho Lima. Um dos maiores especialistas de bodybuilding do país, criador de conteúdo, comentarista. Realmente, a gente está aqui na presença de dois grandes experts de fisiculturismo nacional. E essa música é praticamente o hino do bodybuilding, hein? Quantos grandes atletas se apresentaram com essa música, Rubens? Realmente, e agora, eu gostaria que todos vocês se preparassem, porque o palco vai vir abaixo. No palco, o maior influenciador, um ícone histórico na história do Brasil, Renato Cariani, o homem mais aguardado do palco de hoje, o grande responsável pela popularização do esporte, o cara que entra na casa de milhões e milhões de pessoas todos os dias. Renato, um cara de 46 anos de idade, faz sua estreia na Liga Profissional com 1,78m e 92,6kg. O que é Renato Cariani para o fisiculturismo nacional, Tinho Lima? Cara, o Renato Cariani para o fisiculturismo nacional é praticamente um Arnold Schwarzenegger do fisiculturismo mundial. Ele conseguiu popularizar muito o fisiculturismo, tirando um pouco daquela caixinha old school, onde muitos ficavam fechados, alguns não gostavam de produzir conteúdo. E o Renato chegou já trazendo um conteúdo diferenciado e mostrando que quando a gente traz o público de fora para conhecer um pouco mais o nosso esporte, você acaba agregando mais. E ele agregou demais no fisiculturismo. Não tem nem como mensurar o nível que ele conseguiu agregar no fisiculturismo. O Renato, que para todo mundo entender, é um grande empresário, é um homem de muitas responsabilidades e é um cara que em meio a tudo isso ainda consegue manter uma forma física invejável, um nível de profissionalismo gigantesco das suas preparações. E é o cara, o grande responsável em fazer com que o fisiculturismo hoje chegue na casa de todos vocês através do canal Bande Esportes. Não é isso, Braulio Comanete? É isso aí, o Cariani é sensacional. Ele fomenta o esporte. O fisiculturismo esportes furar a nossa bolha, né? Ele passa uma forma de como o esporte pode acrescentar da forma saudável a vida de cada um, independente do objetivo, se for competição ou não. Esse é Renato Cariani nos brindando com uma apresentação de garra. Olha o nível de condicionamento desse cara. Olha essa pele, Tinho Lima. Que momento, meus amigos. Um momento histórico da musculação no Brasil. E a casa cheia, como vocês podem ver, essa gritaria é porque está de casa cheia e todo mundo que está aqui, eu acredito, que não só conhece, mas também é fã do Renato. Mais um grande atleta no palco, Everton Ribeiro, para a sua apresentação individual. O Everton, que conquistou o seu Procard, tem aproximadamente um ano e ele já vem despontando nas competições profissionais, mostrando do shape muito incrível. É um cara bem novo, 27 anos, ele já traz muita qualidade para o shape. E eu acredito que ele ainda vai crescer muito mais ainda no cenário do fisiculturismo. É um dos promissores do nosso esporte. É um atleta muito jovem, né, Tinho? Já está na liga profissional, já apresenta um grande nível físico. Ele que tem uma musculatura realmente bem separada. A gente vê a divisão de deltóides, os ombros dele, né? Para peitoral, é realmente bem chamativo. É um cara realmente que é um prospecto. A gente pode esperar muito dele para o futuro. Sem dúvida. Uma das características do fisiculturismo, que é onde a gente vê que o atleta... Na verdade, três pontos onde nós vemos que a preparação foi bem feita. É posterior de coxa, quando o glúteo vem fibrado e a parte baixa das costas. Essa região é uma região muito difícil de definição, né, Rubens? E quando a gente vê o atleta trazer essa condição, glúteo fibrado, é porque o trabalho foi muito bem feito. Se o cara fibrou o glúteo, é porque trabalhou direito, não é isso? Sem dúvida. Para mostrar um shape bom, tem que fazer uma preparação muito difícil. Vamos explicar para quem está em casa o que é fibrar. Quando a gente fala em definição muscular, o nível máximo de definição que um ser humano pode atingir é quando as fibras musculares ficam aparentes, né? É como se a gente realmente tirasse a pele de cima dos músculos e a gente pudesse ver o desenho dessas fibras. É exatamente o que acontece quando eles estão extremamente definidos. No palco, a gente vai ter a presença, talvez, de um dos caras mais amados do fisiculturismo nacional. Apresenta ele para a gente, por favor, Itinho. Esse é um ícone do nosso esporte também, o Felipe Franco. Muitos que estão aqui hoje assistindo entraram no esporte por ser fã do Felipe Franco. Ele, que é um atleta da categoria Mense Fisic, ele decidiu competir na Classic Fisic justamente para engrandecer mais esse show. Então, o Felipe Franco está aí de parabéns. Apresentou um shape de Classic Fisic mesmo, mesmo sendo da categoria Mense. Existe uma dificuldade muito grande, Braulio, de você transitar entre as categorias, porque as exigências são muito diferentes. O Felipe se colocou à prova, deu a cara tapa, veio aqui e está competindo numa categoria que não é dele. O quão importante é o que ele está fazendo nesse momento, cara, para a disseminação e a popularização do esporte. O Felipe é sensacional, realmente ele pôs a prova de fogo hoje aqui, falou que treinou as pernas, conseguiu o volume para brigar de gol para igual. E ele é um dos principais responsáveis para a popularização no meio das mais jovens. Ele que é cheio de fã e a molecada, que começa a competir e procura o Mense Fisic, é graças ao Felipe Franco. E só para finalizar, Rubens, ele já está classificado para o Mr. Olympia Pro. Exatamente, ele que em sua categoria venceu um Pro Show e já está classificado na categoria. Nós temos no palco agora o atleta, um dos favoritos da noite de hoje, o atleta Fábio Júnior. Vitinho, o que você tem para falar desse Mask Monster, esse cara extremamente musculoso que está no palco agora? O Fábio Júnior é um atleta incrível, ele é muito novo, 25 anos de idade, ele está aí com 90 quilos, muito condicionado, como vocês podem ver. O peitoral dele é muito cheio, mas também muito fibrado, então ele está com um shape muito bacana para essa competição. Quando vocês verem o duplo bíceps de costas, que eu acho que é o que ele vai fazer nesse momento, vocês vão ver o quão impressionante é o físico desse atleta. Essa pose, conforme o Vitinho bem descreveu, analisa o músculo das dorsais, o músculo das costas, também o conjunto de braços, de ombros e o desenvolvimento de glúteos. Então cada pose pessoal exige que vocês prestem atenção em grupamentos musculares diferentes. Fábio Júnior, um dos atletas mais completos da noite de hoje, correto Braulio? Correto, e dá para ver aqui o retorno da torcida, que a galera já está entendendo o bodybuilder, né? Ele está levantando a torcida, não é um atleta de grande hype, mas a galera está por dentro das regras aqui em rubens. Aplausos para a apresentação individual de Fábio Júnior. O nosso próximo atleta é o atleta Matheus Shigaru. Matheus Shigaru. Esse atleta tem uma característica muito boa, ele é um atleta um pouco mais baixo, porém ele consegue adicionar muita massa muscular e traz muita qualidade. Você vê cada músculo separado no seu devido lugar, sem nenhum tipo de falha ou nenhum tipo de água, porque a água acaba atrapalhando um pouco o condicionamento do atleta. Então quando você vê que o cara está 100% condicionado, fibrado e os músculos separados, é porque ele também tirou gordura, mas também tirou água. Lembrando que a definição muscular é exatamente a somatória do mínimo possível de gordura e água sob a pele. Existem então métodos que esses atletas usam, né Braulio? Para que na reta final eles tenham um aspecto ainda mais definido, correto? Correto, correto. Faz todo o controle aí do consumo de água, sódio, né? Cada coach aí tem o seu feeling para acertar essa finalização, a variação de macronutrientes e hidratação. E só para ressalvar aqui, o Matheus pode ser hoje a grande revelação desse show, que é um atleta que mais evoluiu do amador para estar estreando hoje aqui no profissional, né Tinho? Sem dúvida, esse atleta é um atleta incrível. Eu acredito que ele está na Classic Fisica, mas ele consegue competir até na 212. 212, que é uma categoria acima, uma categoria que exige ainda mais muscularidade. Você acha que ele se daria bem nessa categoria, Tinho? Eu acredito que ele se daria muito bem na 212. É uma categoria onde os baixinhos acabam se dando muito bem. Eu acredito que ele conseguiria inclusive subir nas duas categorias por um bom tempo, mas talvez ele chegue a não bater o peso da Classic Fisica. No palco agora, mais um dos grandes favoritos ao título da noite, o atleta Diego Galindo, que vem com um físico extremamente harmonioso, proporcional, simétrico, o que denota bastante estética, bastante... é como a gente olha um físico e acha agradável, né Braulio? O físico dele é muito agradável. Membros inferiores dele, para mim, hoje é o melhor aqui nessa competição. E ele é impressionante, né, porque a gente olha ele sem posar, a gente tem uma visão dele e ele posando se torna um pequeno gigante no palco. Ele que é um garoto, pessoal, ele tem 24 anos, cara, já chegou nesse nível, está concorrendo a uma vaga ao mais importante campeonato do mundo. O que a gente pode esperar para o futuro de Diego Galindo e Tinho? Cara, na minha opinião, ele vai ser um dos mais brilhantes atletas da Classic. Ele tem todas as categorias que o fisicoturismo pede. Ele tem uma boa muscularidade, ele traz uma boa definição e a estética dele traz todo diferencial. Eu tive a honra de estar na competição que ele conquistou o seu ProCard, que foi, inclusive, Mr. Olympia, se eu não me engano, em 2019. Podemos dizer aí que no circuito profissional, ele é o colombiano de maior relevância aí no circuito profissional. Olha que bacana, um colombiano que abraçou a bandeira do Brasil e veio competir no nosso país. Esse campeonato que é aberto internacional e que dá vaga para o mais importante campeonato do mundo, o Mr. Olympia. Lembrando que ele ficou na briga do Top 2. Foi ele e o Fábio Júnior que foram chamados na prévia, como já tivemos. No palco, mais um atleta incrível, o Elivelton Moraes, que tem como apelido Fibrado, que é exatamente o que a gente explicou. Ele é conhecido como o Elifibrado, justamente pelo nível de fibras que a gente vinha falando. Ele consegue trazer fibra muscular em praticamente todos os grupamentos. E uma coisa, um termo que nós usamos também, que nós gostaríamos de ensinar às pessoas, é o termo empedrado. O que significa que ele parece uma pedra, né, Braulio? E também é uma característica muito marcante no físico do Elivelton. O Elivelton é bastante pedrado, dá para ver aí, posterior e glúteo, né? Verdadeiro par de paralepípedos esse glúteo dele, Rubens. É fibra e separação muscular para tudo que é até lado, né, Itinho? Isso, que ele ainda tem algum peso a adicionar na categoria. Lembrando que a Classic Physique, ela tem um limite de peso pela altura. O atleta que tem, digamos, 1,83m, ele pode pesar até 102kg. Ele está chamando a galera para interagir com ele. A coreografia é o momento de você fazer o show, é o momento de você interagir com a plateia, de você conquistar a simpatia do público. E agora, provavelmente, uma das melhores categorias que nós teremos, uma das melhores coreografias que nós teremos, Felipe Marins, o brasileiro que sempre traz um show na sua apresentação. Não é isso, Braulio? É, ele vem fazendo vários guest poses aí nos shows amadores. Ele é um show à parte, com certeza. Vem com tudo aí e evoluiu também. Felipe está com 34 anos, tem 1,84m e 102kg. O que você destaca como maiores características no físico do Felipe Marins, Itinho? As principais características são o condicionamento. Ele traz bastante condicionamento e ele ainda tem bastante, se eu não me engano, 6kg a adicionar nessa categoria. E quanto mais peso os atletas conseguem adicionar, mais estético o seu físico fica. Então, o Felipe já tem uma boa estética, eu acredito que quando ele conseguir adicionar esse peso, a sua estética vai melhorar mais ainda. Eu falei com ele no backstage, ele falou que ia trazer uma apresentação individual um pouco mais clássica, então, justamente para remontar um pouco ali aos anos 80. Então, o Felipe, ele sempre traz uma apresentação individual incrível. Essa, como ele falou, vai ser um pouco mais clássica. Ele que é o nosso viking brasileiro, né? Com esse estilo todo de Ragnarok, que remete aos grandes filmes que a gente já assistiu da era viking. Ele está com uma apresentação realmente muito bonita, né, Braulio? Ele tem uma apresentação muito bonita e é um atleta que estuda bastante os adversários. Ele posa bem, esconde os pontos fracos, exalta os pontos fortes. E isso é uma grande característica de um campeão, né, Itinho? Sem dúvida, Braulio, o fisiculturismo é um esporte onde você trazendo essas características, você se torna campeão. Por isso que cada atleta sabe como chegar na competição. Às vezes, há alguns erros na preparação que dura aproximadamente três meses a dieta de um atleta para competir num palco como esse. Uns fazem até mais, né, Rubens? Exatamente. E agora, no palco, um dos maiores atletas do palco, um dos atletas com mais massa muscular. O atleta Daniel Guedes, que com 42 anos pesa 94 quilos e apresenta um volume muscular realmente bem impressionante, né? O volume dele é impressionante e também o que ele deixou aí é... Surpreendeu a gente, né, Itinho? Geralmente a gente pega os atletas mais pesados que migam na Clássica e não chega com o físico preenchido. E ele veio menor, mais leve da categoria dele, que é a Open, e totalmente preenchido. Talvez o atleta mais condicionado aqui no palco hoje. Sim, a idade dele já ajuda a trazer essa densidade, essa maturidade muscular. Às vezes a galera pensa que o fisiculturismo é um esporte que se você já tiver com 35 anos, você não consegue mais competir. Mas é nessa idade que você consegue mostrar o nível de maturidade muscular que muitos atletas, às vezes mais jovens, não conseguem. Provavelmente o fisiculturismo, a musculação, seja a modalidade, o esporte mais longevo que nós temos à disposição. É muito fácil a gente observar atletas com 50, 60 anos em competições de fisiculturismo aqui no Brasil. Nenhum outro esporte consegue manter um atleta tão ativo, com tanta qualidade de vida e com tanta estética corporal como o fisiculturismo, a musculação. Correto, tio? Nós tivemos atletas competindo aí em alta no Mr. Olympia com 52, no Arnold Classic com 55 anos de idade. Então você dificilmente vai ver em algum outro esporte os caras terem uma longevidade maior que essa. Nosso último atleta da noite de hoje é o atleta Alex Miller que está no palco nesse momento para a sua apresentação individual. Lembrando que você que está assistindo pode já começar a fazer a sua torcida, olhar o shape dos atletas, começar a torcer por eles, pelo shape, pela apresentação, pela presença de palco que conta muito também. E já já vamos começar aí os confrontos e vamos ver quem é que vai levar e quem serão principalmente os cinco melhores atletas dessa noite. O Alex Miller que surpreendeu aí, né? Bastante volume muscular, veio também bem condicionado. A gente não vê os atletas errar aí no profissional, né? Realmente, cara, o nível profissional são para caras que já estão num nível de desenvolvimento muscular, de simetria, de definição muito completa. A gente vê atletas muito completos, muito bem desenvolvidos no palco, caras que realmente inspiram cada um de nós que gosta de treinar musculação, de cuidar da nossa saúde, da nossa estética, a se dedicar um pouco mais. Lembrando que para você se tornar um atleta profissional, você precisa participar de uma competição regional, logo em seguida de uma nacional e se tornar campeão entre os campeões. Cada categoria vai tirar um campeão, no final da noite vão juntar todos os campeões e escolheram o melhor e aquele cara vai se tornar a profissional. E é isso, senhoras e senhores, com a apresentação de Alex Miller, nós encerramos a primeira fase dessa competição. Em breve começaremos a segunda fase de confrontos. Lembrando que a upsports.bet está colocando cada dia mais emoção no fisiculturismo. Acesse o QR Code e dê o seu palpite. Quem que vai ganhar na sua opinião? É o Felipe Franco? É o Júlio Balestrinho ou o Renato Cariani? Pode escolher o seu favorito, entra lá upsports.bet e dê um up no seu jogo. Nós vamos dar um break rapidinho. Nós estamos no Bande Esportes. Há 20 anos o esporte está em casa. Só agora está no ar, Esportes Online. A sua grande oportunidade de entender qual a chance do seu time ganhar. A sua grande oportunidade de entender qual a chance do seu time ganhar. A sua grande oportunidade de entender qual a chance do seu time ganhar. é uma curva da vitória. Chegou o dia agora não tira mais o pé do acelerador até vencer pela primeira vez na Stock Car. É a primeira dele na Stock Car Pro Series. Stock Car, etapa de Santa Cruz do Sul. Domingo às oito e meia da noite. O jogo vai ser difícil, 5 a 0 Cascavel. O jogo vai ser difícil, 5 a 0 Cascavel. O jogo vai ser difícil, 5 a 0 Cascavel. O jogo vai ser difícil, 5 a 0 Cascavel. O jogo vai ser difícil, 5 a 0 Cascavel. O jogo vai ser difícil, 5 a 0 Cascavel. O jogo vai ser difícil, 5 a 0 Cascavel. O jogo vai ser difícil, 5 a 0 Cascavel. O jogo vai ser difícil, 5 a 0 Cascavel. O jogo vai ser difícil, 5 a 0 Cascavel. E já voltamos, estamos ao vivo aqui no Band Sports, na cobertura do Mr. Olimpia 2022, aqui no Brasil, realização da Muscle Contest. Eu gostaria de chamar a Mirelle Moschela, que está lá no backstage. Como que está aí, Mirelle? Olha só, gente, por aqui, com certeza, o negócio está com concentração pura. Vou pedir para o Jonas, que é o nosso cinegrafista, para ele dar uma olhadinha, para ele passar aqui a câmera, olha. Porque tem pessoas descansando, os atletas estão descansando, os atletas estão aqui, na verdade, acompanhando a transmissão ao vivasso pelo Band Sports. E, claro, de olho nessa grande categoria, que é o pró. Meninos, para quem vai a torcida, para os profissionais que estão aí? Eu agora estou com o Júlio. Com o Júlio, e você? Júlio Balestrin. Júlio também? Também. Também? Matheus Chiguerraro. É isso, gente. Então, é o seguinte, fiquem de olho, porque daqui a pouquinho eu volto com um atleta, claro, para vocês, direto aqui do backstage, dos bastidores, do maior evento de fisiculturismo do país. Lembrando que você pode fazer o seu palpite lá no upsports.bet, que está colocando uma grande emoção na noite de hoje, nessa disputa entre Renato Cariano e Felipe Franco. Júlio Balestrin, escolha o seu favorito, vai lá, upsports.bet. Nós estamos começando a segunda fase de julgamentos. Estamos aqui com os atletas no palco. E o que vai acontecer agora, Itinho? Explica para o pessoal. Agora os árbitros vão passar todos os atletas, um confrontando do lado do outro, para que eles possam selecionar os melhores. Depois eles vão chamar os cinco melhores para colocar no confronto. E aí vocês vão ver que a gritaria aqui vai ser imensa, porque são grandes ícones do fisiculturismo. E nesses confrontos é que eles vão ver quem vai ficar em primeiro, segundo até décimo sexto colocado. Então esse é o momento em que os árbitros realmente liderados por Tameril Guindi, árbitro do Mr. Olimpia, maior produtor de eventos do mundo, conduzirá as poses obrigatórias de julgamento para que eles duelem para saber quem é o melhor da noite de hoje. É isso, Braulio? É isso mesmo. E o Felipe aí para o meio do palco, né? Quando o árbitro chama o atleta para o meio do palco, quer dizer que ele está à frente dos seus oponentes, né, Rubens? Essas são as minúcias do nosso esporte. A gente está ensinando tudo para você que está aqui no Bande Esportes hoje. Estamos com dois especialistas incríveis, Braulio Comanetti e Tinho Lima, que estão ensinando tudo sobre fisiculturismo para você, que chegou aqui no Bande Esportes e que está tendo a oportunidade, pela primeira vez, de ver um show de fisiculturismo na TV brasileira. A gente tem ali no meio do confronto o atleta Felipe Marins e também temos nesse confronto o Felipe Franco, não é? O Felipe está excepcional, né, mesmo que não está na sua melhor condição. Quanto é bom ele é de frente, assim, tudo escapular dele, né, Rubens? Realmente, cara, chama muita atenção e a gente vê que o controle do meio do palco ficou realmente com o Felipe, né, Itinho? Então, nesse confronto, isso significa que realmente ele deva ser o melhor. Cara, nesse confronto, eu chego a apostar no Felipe Marins, ele tem uma linha muito boa, trouxe muito condicionamento. Lembrando para a galera que está assistindo, que talvez esteja assistindo pela primeira vez, aqueles que os árbitros forem jogando mais ao centro são os que eles estão considerando como os melhores físicos da noite. Vamos à próxima chamada, então. Próximo duelo da noite de hoje. Os atletas vão ficando lado a lado, de frente para a arbitragem. A arbitragem, pessoal, está posicionada logo abaixo do palco. Eles têm uma visão privilegiada para fazer com que eles possam fazer o melhor julgamento possível. E nós temos Renato Cariani nesse confronto. O público já se levanta, vibra com ele. Ele que foi um dos maiores responsáveis em fazer com que o fisiculturismo chegasse nos patamares em que está. Está aí, ao longo dos seus 46 anos, mostrando que ele não deve nada para essa garotada, né, Etinho? Sim, sem dúvida. E eu acredito que ele ainda vai deixar muito cara novo aqui para trás nessa noite, porque o shape que ele trouxe realmente foi muito bem trabalhado. Ele conseguiu uma evolução gigante no fisicudeiro. E subindo colocação aí, hein, Rubens? Para você que está vendo esse campeonato, a mudança de posição de Renato Cariani, significa que, aos olhos da arbitragem, ele ganhou posições. Toda vez que o atleta é movimentado em cima do palco, eles estão posicionando ele entre os melhores e os piores. Quem está no centro, quanto mais ao centro, mais bem colocado. Quanto mais na ponta, mais mal colocado. É isso, Braulio? É isso mesmo. O Cariani aí, de lado, de perfil, ele é sensacional. E de frente também, não deve nada para ninguém, hein? E essas fibras musculares no glúteo de Renato Cariani, cara? Quão inspirador é ver um cara do alto dos seus 46 anos, tendo que conviver com lesões que quase impediram ele de estar aqui na noite de hoje? Netinho, trazer um físico tão bom quanto esse, cara? Sem dúvida. Ele teve uma lesão nos joelhos e acabou atrasando um pouco a preparação, mas mesmo assim ele trouxe um shape condicionado e está sendo puxado para o centro do confronto. Fisiculturismo é isso, pessoal. Você, telespectador do Banco de Esportes, que você entenda que esses guerreiros são forjados em meio à dor. São moldados com um treinamento feito com os pesos nos ginásios de todo o Brasil. Todo desenho, toda definição muscular é fruto da disciplina de meses e meses de dieta. Trabalho duro, incessante, num lifestyle extremamente massacrante, né, Braulio? Exatamente. Exatamente. E podemos dizer que essa line aí é um confronto de definição muscular, né? Daniel Guedes, Elif Brado e o Renato, que está sensacional. E aí, ó, vai confrontar os três. Os atletas que estão sendo dispensados, provavelmente, já foram julgados. Então a gente ainda tem decisões por vir. Por isso o Renato Cariani ficou ali no meio do palco com os demais atletas. E a torcida vai à loucura, Rubens. O físico turismo é um esporte de muita superação. Então todos esses caras que vocês estão vendo, é uma luta diária para eles conseguirem conquistar esse shape. Então você que está acompanhando agora, talvez pratique academia, talvez não, faça um musculação ou até outro esporte, nunca é tarde para você começar. Bíceps do grupo de quadro. Renato que está eufórico. Ele está feliz demais, cara. Eu acho que do alto dos seus 46 anos, todas as realizações profissionais que ele já teve, toda a popularização que ele ajudou a consolidar do esporte no Brasil, ele subir no palco da liga profissional, concorrendo a uma vaga da Olímpia, do lado dos melhores atletas do mundo, o sorriso não sai do rosto dele, cara. Que batalha esses três, hein? Lembrando que aí nós temos atletas de 26 até 46 anos de idade. 20 anos, duas décadas separam o mais jovem e o mais velho atleta do palco. É incrível. Esse esporte é maravilhoso, cara. A inclusão, a capacidade que ele tem de fazer com que atletas de qualquer etnia, de qualquer idade, compitam como iguais em cima de um palco, mostrando o seu trabalho. Agora a coisa começa a ficar séria, não é isso, Itinho? Agora a gente tem um confronto entre Caio Bonfim, Matheus Chigiaro, Diego Galindo, Fábio Júnior. Quem mais será que vai vir ao centro? Acredito que Júlio Balestrinho agora vai vir aí pra esse confronto. Pessoal, lembrando que a Upsports é a parceira do Mister Olímpia Brasil. Por isso o fisicoturismo chega pela primeira vez na TV brasileira. Upsports.bet, uma empresa que acredita no esporte. Dá um up no seu jogo. Vai lá, visita, dá o seu palpite, cola com a gente. E agora a gente tem a lenda, Júlio Balestrinho no palco. Esses são os favoritos, é isso, Itinho? Sim, esses são os cinco favoritos ao título. Vamos fazer os confrontos. Agora essas mudanças que vocês estão vendo é de acordo com o julgamento da arbitragem. Conforme os árbitros acham que eles estão com mais qualidade, eles vão sendo colocados mais ao centro. Que briga é essa, meus amigos? Estamos Fábio Júnior, Diego Galindo e Júlio Balestrinho no centro do confronto. E aí, quem você acha que vai levar essa disputa? Faça o seu comentário, dê o seu palpite. Visita o Upsports.bet lá se você está afim de fazer o seu palpite para o seu atleta favorito. Não é isso, Paulo? E você já fez sua aposta, Rubens? Esse momento com a pose de costas, os atletas vão mostrar o desenvolvimento de suas dorsais, o músculo das suas costas, não é isso, Itinho? Lembrando que a pose de costas é o que traz todo o diferencial do fisiculturismo. Muita densidade, muita muscularidade nessa pose faz os caras muitas vezes ganharem competições. Nós temos um Júlio Balestrinho, que talvez é o atleta mais definido do palco. Você concorda comigo, Braulio? Concordo. O Júlio veio numa condição incrível, né? Mostrou que valeu a pena ir para o Kuwait aí, ficou no deserto. E água nesse corpo não existe, Rubens. É isso aí, pessoal. O Júlio Balestrinho foi se preparar lá no Oriente Médio, né, Itinho? Que é um dos maiores celeiros do fisiculturismo mundial, cara. O quanto isso ajudou no desenvolvimento dele para essa competição, na sua opinião? Cara, ajudou muito porque o Júlio Balestrinho no início do ano passou por uma cirurgia. Então ele perdeu praticamente todo o seu físico. Quem já viu o físico do Júlio Balestrinho antes e depois da cirurgia, não acreditava que ele conseguiria trazer tanto músculo e tanta definição nessa noite. Um esporte que, mais do que qualquer coisa, cria muita perspectiva para as pessoas. Há menos de um ano, o atleta Júlio Balestrinho estava no hospital, internado, doente. Ninguém imaginava que, em menos de um ano, ele estaria num dos palcos mais importantes do mundo, degladiando com os melhores atletas do planeta nesse nível, né? Sem dúvida. E sendo chamado agora para um round de confirmação. Meus amigos, o que está acontecendo aqui? Temos Júlio Balestrinho e Diego Galindo no centro, duelando por uma colocação. É o primeiro? É o segundo? É o terceiro lugar? O que será que vai acontecer com eles, oitinho? Júlio Balestrinho, lembrando que com mais de 40 anos, e o Diego Galindo com menos de 25, ele tem 24 anos de idade. E o Diego está intimidado não, hein, Rubens? O Diego está chamando para o confronto. Está chamando. Olha a explosão da galera. O Renato, ao fundo, que não se contém, cara. A amizade entre Renato Cariani e Júlio Balestrinho, que trouxe até aqui uma disputa sadia, saudável. Eles que lutaram lado a lado nessa preparação, para ver quem seria o melhor. E hoje você vê o Renato levantando o couro para o seu amigo. O cara que era o seu adversário, hoje é o cara pelo qual ele está torcendo, que ele quer que o público grite por ele, cara. E, ó, vou te falar uma coisa. Júlio melhorou das tardes para agora, e eu acho que ele encostou no Diego Galindo, querendo roubar a posição dele, hein? O físico de um atleta, às vezes, melhora devido poses. Quanto mais o atleta vai posando, mais vai puxando água para dentro do músculo, e acaba enchendo mais o músculo, e deixando ele com a aparência de mais densa, mais definido. Percebemos ele bem mais denso, né, com a musculatura mais preenchida do que nas prévias. Que show é esse, meus amigos? Que show é esse? Nós veremos agora um confronto épico. Um confronto épico. Nós temos Felipe Franco, Renato Cariani e Júlio Balestrin. Não tem como nos emocionar, cara. Não tem como chegar até aqui e olhar a alegria do público e ver o que esses três montos do esporte brasileiro estão proporcionando para a gente. Que confronto é esse, meus amigos? Realmente é muito incrível ver esse confronto. Eu acredito que é o confronto mais esperado de todos. Lembrando que você pode ir agora na upsports.bet e fazer o seu palpite entre esses três grandes atletas. Quem vai vencer? Renato Cariani, Felipe Franco, Júlio Balestrin? Está nas suas mãos, meus amigos. Visita upsports.bet, dá um up no seu jogo e escolhe o seu atleta favorito na noite de hoje. Sensacional. Eles de costas mostrando todo o desenvolvimento muscular. Pose a pose. Conduzidos pelo diretor de arbitragem, Tamer Alguindi. Um dos maiores juízes do mundo. Ele que arbitra o Mr. Olympia Las Vegas. Ele que é o maior produtor de eventos do planeta. Está nos brindando aqui com um show de altíssimo nível. E agora, a pose clássica. A pose favorita de cada um dos atletas. Todos têm uma pose clássica favorita muito boa. A do Júlio mostra muita densidade. A do Renato, uma pose um pouco mais estética, assim como a do Felipe Franco. Incrível, meus amigos, incrível. Todo mundo que ama a musculação, todo mundo que ama o fisiculturismo está realmente impactado. Lembrando, meus amigos, que nós estamos no Bande Esportes, que há 20 anos faz com que o esporte esteja dentro da sua casa. Nós vamos para um rápido break e já voltamos para as finais desse show incrível. Até já. Pela última vez, ele vai freando no grampo. Agora é uma sequência sinuosa. Ele já vai se preparando para ganhar a curva da vitória. Ele sai com todo cuidado. Já colocando no campo de visão a curva da vitória. Chegou um dia, agora não tira mais o pé do acelerador. Até vencer pela primeira vez na Estocar. É a primeira dele na Estocar para a Siri. Estocar, etapa de Santa Cruz do Sul, domingo às oito e meia da noite. Oferecimento Banco BRB. Viva a paixão pelo automobilismo. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O BRB apoia as emoções vividas em milésimos de segundo. É que por trás de cada volta existe muito trabalho, determinação e coragem. E quando a adrenalina pisa fundo na largada, o talento acelera forte até a linha de chegada. Viva isso com o BRB. Abra sua conta, peça seu cartão, aproveite os benefícios e as experiências. Experiências exclusivas que só um banco completo pode oferecer para você. Banco BRB, acelerando sua paixão pelo automobilismo. Dos clássicos aos elétricos. Aqui você não perde nada do mundo automotivo. Amigos e amigas do Banco Esportes, vamos à escalação agora da equipe do G4. No gol, o nosso paredão Arnaldo Ribeiro. Na defesa, a xerifona Marília Ruiz não deixa passar nada. Comandando o meio campo, o maestro Eduardo Tironi. E para fechar o ataque, o nosso goleador, Paulo Marcini. A nossa seleção entra em campo de segunda a sexta ao meio-dia, ao vivo. Olha só, agora está no ar, Esportes Online. A sua grande oportunidade de entender qual a chance do seu time ganhar. Estamos de volta ao vivo aqui no Banco Esportes, na transmissão do Mr. Olímpia 2022, luta da Classic Physique. E chegou o grande momento, a grande final, o anúncio dos campeões. É nesse momento que o coração do atleta bate mais forte e do fã também. Você que deu o seu palpite também, eu acredito que você está aí com o coração acelerado agora para ver se você acertou. Exatamente. Agora será anunciado os melhores atletas que guerrearam, que degladiaram, que lutaram pelo título de Mr. Olímpia 2022 Brasil Classic Physique Pro. Concorrendo a uma vaga ao Mr. Olímpia Las Vegas. Em breve, Tameril Guindy anunciará o top 5, provavelmente, desse evento. Os cinco melhores atletas desse evento. E vai coroar o grande campeão, não é isso, Braulio? É isso mesmo, a gente está ansioso aqui, né? Alguns resultados que a gente tinha previsto na prévia vai mudar. Então, a gente está muito ansioso, esperando o que pode mudar, né, Luiz? Não tem nada definido. Não tem nada definido, não é isso, Tinho? Não tem nada definido ainda. Só os árbitros, por enquanto, já têm uma ideia dos melhores. Mas, tanto nós que estamos aqui, é muito difícil para nós que não estamos arbitrando, porque a posição que os árbitros ficam numa competição de fisiculturismo é, sim, privilegiada. Então, eles é que têm aquela visão real de quem está melhor do que quem. Exatamente. Exatamente. Momento incrível da noite de hoje, ele que chama, provavelmente, para um round de tirateima. Ou seja, eles ainda não estão 100% certos de quais posições darão para esses grandes atletas. Ele chama ao palco, Victor Bortoleto, Caio Bonfim, Júlio Palestrin. Quem mais duelará por posições que podem levá-los ao título? Quem mais fará parte desse icônico confronto? Júlio Palestrin está no centro. Vejamos, num round de confirmação, uma tirateima praticamente, não é isso, Tinho? Exatamente, Tinho. E é um round de confirmação. Quem ficar mais no centro vai acabar se posicionando melhor nessa competição. Eles juntaram no confronto o Matheus Chigaro. E agora na tela, para vocês, mais um round, tentando definir quem serão os melhores da noite de hoje. Lembrando que ele descartou, deste confronto, dois atletas. Então, tem dois atletas dentre os melhores que não estão aí. O que isso quer dizer, Tinho? Cara, nós temos dois atletas muito bons aí. Tem Caio Bonfim e Júlio Palestrin. Eu acredito que esses dois caras estão com um nível muito alto. Porém, os outros dois também. Vamos ver se vai haver mudança nessas posições. Pode ser que os árbitros... Cada confronto é um confronto. E, só para vocês terem ideia, este foi uma competição que tiveram muitos confrontos. O que mostra que o nível dos atletas está alto. Então, durante essas poses, pode ser que os árbitros puxem algum mais para o centro. Eu não queria estar na pele dessa arbitragem. Eu não queria estar na pele desses juízes hoje, hein, Braulio? Ah, está bem difícil. A gente aqui definiu o terceiro, o quarto, o quinto. A gente não tem posição nada clara, né? Às vezes a gente faz uma leitura da competição e quando se trata um campeonato pró, não tem como, nada é definido. Depois a gente pode mudar a questão de horas e questão de poses também, né? Vamos ver isso. E mais uma vez, ao centro do palco, atletas que disputarão possíveis melhorias nas suas posições. Renato Cariani está ali. A gente tem também o Everton Ribeiro. A gente tem o Fabiano Andrade. Eles que disputarão possíveis melhorias nas suas colocações. Toda vez que o árbitro chama esses confrontos, eles querem tentar definir com muita justiça, com muita segurança quem são os melhores. Então, não tem problema de perder tempo nas poses. O atleta merece ser bem avaliado, ser bem julgado, não é isso, Braulio? É isso mesmo. E o quão importante, né, Rubens, o controle da cintura, né? Questão que o Cariani aí veio subindo posições de acordo com o seu controle. O perfil, ele de perfil e de frente, pra mim, é um dos melhores da categoria. É óbvio que é um conjunto, né? Mas olha aí, o Cariani posando de frente com essa linha de cintura, esse vácuo, é sensacional. É um show à parte. Incrível, incrível. Eu voto que eles estão guardando o melhor pro final. Eu percebi que no primeiro confronto dessa terceira fase, eles não chamaram o Diego Galindo e o Fábio Júnior. O que isso pode significar, meus senhores, na opinião de vocês? Pode significar que eles dois sejam chamados pra um round de confirmação entre os dois. Os árbitros fazem isso pra olharem exclusivamente pra esses dois atletas e conseguir notar detalhes de cada um deles, pra um ficar à frente ao outro. Exatamente. Provavelmente a preferência da arbitragem já se inclina pra esses dois atletas. Uma guerra será travada em alguns segundos, alguns minutos no palco do Mister Olímpia Brasil. Literalmente uma final Brasil e Colômbia, Rubens. Uma final Brasil e Colômbia. A gente já tá entrando em clima de Copa do Mundo aqui. O fisiculturismo rompendo barreiras. Não é mesmo, Braulio? A gente já vai entrando no clima, já vai se afirmando. A torcida fica pro Brasil ou vai pra Colômbia? A torcida fica no Brasil. Acho que o torcedor brasileiro do Bunny Builder é a torcida mais quente do mundo, Rubens. Realmente, cara. O que nós temos mostrado nas mídias sociais, nos campeonatos, mostra que o fã brasileiro do fisiculturismo é o grande diferencial. É o que tem feito esses esportes populares há tanto, né, Itinho? A paixão nacional realmente é diferenciada. Até alguns atletas, né, que são dos Estados Unidos, Inglaterra, outros países, quando vêm competir no Brasil, eles ficam impressionados com a paixão do brasileiro. E agora, o post-down, o momento em que os atletas festejam fazendo suas melhores poses, degladeando, fazendo seu grande show, né, Itinho? O que que tá acontecendo nesse momento aqui no palco? Nesse momento aí, é a hora praticamente de uma confraternização entre os atletas. Cada um faz sua pose, mas muitos gostam de chamar o colega pra posar junto, escolhem uma pose, às vezes rolam alguma cotovelada, mas sempre na brincadeira, porque o nosso esporte, ele é muito competitivo, porém, muitos atletas levam sempre pela amizade, muitos até ajudam o outro com o Tinho, tá com o brilho. Os atletas fazem poses pra suas famílias, eles interagem entre eles, e por mais que pareça uma provocação entre um e outro, o clima é de muita festa. Eles estão confraternizando e chamando todo mundo pra participar desse momento incrível. Eu acho que o país do futebol largou a chuteira e pôs a mão nos halteres, meus amigos. Na noite de hoje, o país do futebol é o país dos músculos, é o país do treinamento com o peso. Que show incrível. Como eu falei, é hora da confraternização, muitos se abraçam, muitos chamam pra fazer pose junto. Um abraço emocionado, momento do respeito, momento em que o esporte realmente ganha o seu maior, mais alto status. O momento em que o esporte prova que ele une, que ele quebra barreiras, que ele faz com que pessoas que por mais que sejam adversárias, por mais que queiram brigar pelo título, se respeitam e se colaboram no final das contas. O show de fisiculturismo é algo lindo, não é, Braulio? Algo sensacional e podemos se tornar não só o celeiro de wellness, mas celeiro de clássico físico. Não tenha dúvida. Renato Cariani, efusivo, feliz, satisfeito, Fábio Júnior, Felipe Marins, Júlio Malestri, desceram do palco e agora vão posar pra plateia. A festa ganhou proporções maiores. Os atletas desceram do palco, pessoal. Eles foram pra galera, e tinha... Muito bom ver esse ânimo que o atleta dá, mesmo depois de vários confrontos, eles estão tão empolgados que eles não querem parar de posar. Que noite, meus amigos, que noite. o Bande Esporte, o Bande Esporte está fazendo história. Pela primeira vez na história da musculação brasileira, o Bande Esporte traz pra vocês de todo o Brasil, de todo o mundo, um show de fisiculturismo. Um show com os melhores e mais musculosos atletas do Brasil e do mundo aqui, na sua tela, no conforto da sua casa. E está chegando a hora, está chegando a hora do anúncio. Eu acredito que pelo menos um dos três vai estar aí entre os cinco. O que é que você acha? Eu concordo com você, Tinho. Depois do julgamento, na noite de hoje, eu acredito que um dos grandes atletas que estão aqui degladiando ficará nesse top five, cara. Qual é o seu palpite, meu amigo? Quem você acha que vai vencer essa disputa, essa batalha entre Júlio Balestrinho, Renato Cariani e Felipe Franco. Dá tempo ainda? Upsports.bet Dá o seu palpite. Vamos ao quinto lugar da noite de hoje. Eu já deixei o meu palpite, mas eu vou guardar essa final. Vamos guardar. E olha quem vai premiar, hein? Paulo Muzzi e Eduardo Correia, duas lendas da musculação nacional. O médico mais forte do Brasil, Paulo Muzzi. Ali no palco, Emmanuel Caruso, nosso diretor de palco, fazendo um excelente trabalho. Eduardo Correia, que é o maior atleta da história da musculação do Brasil, Itinho. O Eduardo Correia chegou no palco do Mister Olímpia Las Vegas da categoria 212 até a segunda colocação. Confrontou por muitos anos no palco, mostrando uma das maiores definições da história do fisiculturismo geral, não só do Brasil, geral. E do seu lado, o grande médico do esporte, doutor Paulo Muzzi. o cara que está fazendo a diferença no esporte. Quinto lugar, atleta Caio Bonfim. Caio Bonfim é o quinto colocado nessa incrível disputa de hoje. Caio Bonfim que já pegou algumas competições estrangeiras, algumas em Nova York e ficou na sétima colocação. Está retornando para o esporte, já entrou dentro do top 5 aqui. É uma grande evolução para ele também, que estava fora dos palcos, já tinha um tempo. Quem será o quarto colocado da noite de hoje? Eduardo Correia será de volta a passar de volta. A premiação, mais uma vez, será feita por eles. Eduardo Correia e Paulo Muzzi. Em breve, o quarto colocado será anunciado. E o Eduardo está fazendo a trefa de casa aí, hein? Olha a braceta dele, Rubens. É, Eduardo Correia que não está para brincadeira, está em preparação. E o quarto lugar será anunciado nesse momento. Júlio Palestrin, quarto colocado no Mister Olímpia Brasil 2022. Que emoção, meus amigos. Um abraço de respeito, um abraço de amizade, de carinho. Júlio Palestrin termina na quarta colocação desse Mister Olímpia. Braulio Comanetti, seus comentários. A Balestrin mereceu, tivesse uma condição incrível, né? Lembrando aí que do palco, ele é um atleta com cartão profissional com mais tempo em atividade na FBB Pro League. Bastante merecido. Júlio estava incrível. Muito bom ver ele de volta aos palcos, Rubens. Uma incrível forma, um sinônimo de resiliência, de superação. Ele que inspira todos nós pela superação em vencer o seu problema de saúde, chegar aqui como um nobre guerreiro. quarta colocação para Júlio Palestrin. Olha quem se juntou ao palco. Jorlã, um dos maiores atletas do Brasil também se juntando a esses outros dois monstros do fisiculturismo nacional. Vai premiar o terceiro lugar. Jorlã é o ícone, né? Matheus Shigaru. Matheus Shigaru, terceiro colocado. Que surpresa, meus amigos. Matheus que veio na humildade, quietinho e papou o terceiro lugar desse Mr. Olimpia. É uma surpresa para a gente hoje, Tinho? Sim, ele trouxe muita qualidade, mas é um atleta que, como a gente falou, poderia brilhar em outra categoria, mas as qualidades do shape dele são tão boas que ele conseguiu brilhar nesse show e pegar a terceira colocação. E agora, o clima de tensão, o suspense aumenta. A arena entra num estado de nervos, nervos a flor da pele, Braulio, porque o vice-campeão será anunciado. Quem será o vice-campeão da noite de hoje? Eu não sei se o coração da torcida está batendo mais forte do que o coração dos atletas que estão aguardando esse chamado. Exatamente, Tinho. Segundo colocado do Classic Physique Pro do Mr. Olimpia 2022, Brasil. Diego Galindo. Diego Galindo. Vice-campeão do Mr. Olimpia 2022. Ele que veio com uma estética corporal, com uma simetria incrível. Incrível. O colombiano termina na segunda colocação. O que que isso significa? E Tinho Lima? Cara, eu não vou aqui já adiantar. Vou esperar a arbitragem chamar. A gente que acompanha o fisiculturismo há um pouco mais de tempo entende um pouco mais o que isso significa. Mas eu não vou tirar essa emoção do coração da torcida agora. Mas eu confesso, Rubens, que o Tinho está emocionado aqui suando frio, hein, Rubens? Eu também acho, meu amigo. O grande campeão classificado para o Mr. Olimpia Las Vegas 2022. O atleta que foi o mais bem pontuado. O atleta mais bem classificado, o grande campeão, o guerreiro da noite de hoje, Fábio Júnior. Um brasileiro fazendo história na noite de hoje. Fábio Júnior, conquista a sua vaga do Mr. Olimpia, Tinho. Os seus comentários. E agora vamos ver aí o Fábio Júnior conquistando a sua tão sonhada vaga para o Mr. Olimpia. ele que é um grande amigo meu e eu acredito que ele vai fazer muito bonito lá no Mr. Olimpia. É muito bom ver um menino com 25 anos já indo para o maior palco de fisiculturismo. E agora é trabalhar até o Mr. Olimpia Las Vegas e ver em qual colocação ele vai colocar lá. Porque lembrando que o profissional é campeão entre os campeões e quem chega no Mr. Olimpia é campeão entre os campeões dos campeões. Exatamente. Fábio Júnior se junta a um celeiro exclusivíssimo dos melhores atletas do mundo. O arco-atleta de clássico e fisico e classificado do Brasil. Teremos uma invasão nacional no Mr. Olimpia Las Vegas. Ele vai às lágrimas. Olha a emoção dele que está recebendo das maiores lendas do esporte nacional. O título de campeão a vaga de Mr. Olimpia o cheque de 15 mil reais e a coroa a espada o troféu o título de Mr. Olimpia 2022 Classic Physique Pro campeonato organizado pela Muscle Contest International que leva para a casa de vocês toda a emoção do fisiculturismo nacional. Nós estamos vivendo um momento épico meus amigos. a Upsports.bet é a parceira do Mr. Olimpia Brasil. É o grande motivo pelo qual o fisiculturismo está chegando na casa de vocês. Upsports.bet uma empresa que acredita no esporte. Dá um up no seu jogo meu parceiro. Visita Upsports.bet E agora nós vamos ao depoimento do grande campeão Itinho. Vejamos as palavras emocionadas desse grande campeão na noite de hoje. Tamero Alguinde está tentando tirar o que ele está sentindo desse momento cara. Quem é o melhor classe físico do Brasil para ter um momento sou eu. Estou com certeza que eu tenho para o campeão da Olimpia. Vou trabalhar bastante para poder estar representando o nosso Brasil lá. representando a equipe da DAPTORGEN toda a minha equipe toda a minha família que está aqui. Queria prestigiar você também por esse grande evento. Olha isso aqui. Eu prestei no estádio de futebol cara. Incrível. Parabéns lógico aos nossos patrocinadores que estavam aqui você está agora com a DAPTORGEN Qual que é a sua estratégia agora para o Olimpia? A gente tem o Ramon a gente tem o Zan Canelli já qualificado já Vortz que também está qualificado tem muitos brasileiros na categoria qual que é a sua estratégia para talvez ficar entre os melhores brasileiros lá em Las Vegas. Estou indo agora de Cudaço para Curitiba meu time me mandou para lá para poder estar treinando junto com os melhores com o Rafa com o Victor com o Robson lá da Alveral então vou ter todo o suporte que antes eu não tinha para hoje poder representar nosso time da melhor forma possível. vai treinar pernas com o Rafael Brandão e ele treinamos por quatro horas ele não acreditou ele não acreditou ele não acreditou em me treinar por quatro horas sofremos vamos ter que fazer um treino junto mas deixa eu também chamar para o palco três outras pessoas que são cruciais no crescimento do esporte a gente no final é tudo amigo Felipe Franco Júlio Balestrin Renato Cariani no palco foram chamados agora os atletas que foroaram essa grande disputa na Upsports.bet Felipe Franco Renato Cariani Júlio Balestrin serão entrevistados agora por Cameron Kint Renato Cariani desafiou ele chamou ele de pipoqueiro ele falou não 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 eu vou para próxima vez o Rafael Brandão vai te desafiar você vai fazer o bodybuilding que isso pô foi um desafio assim que eu tive que ajustar dentro da minha vida de todas as responsabilidades que eu tenho mas foi muito interessante porque quando o Renato me contou o desafio envolvido um outro amigo nosso que é o Júlio e só a gente sabe ali no backstage realmente o que aconteceu e essa sensação assim de estar no palco foi uma coisa muito emocionante porque a gente viu realmente a situação que o Júlio se encontava faltando um pouco de motivação faltando aquele olhar do Júlio de tipo eu sou bodybuild real de verdade eu sou raiz que esse cara fez aqui hoje me emocionou se o pessoal esquece que o Júlio está muito doente vamos supor que eu tenho certeza que eles querem fazer algumas perguntas estou aqui estou aqui na verdade invadindo ao vivasso tá gente temos um campeão exatamente Fábio Jr. está aqui Fábio parabéns você você hoje está entre os maiores e os melhores profissionais do Brasil vai competir lá em Las Vegas o que a gente pode esperar de você parabéns obrigado obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês obrigado por você estar aqui representando essa equipe esse time aqui da NPC estou muito feliz de estar podendo conseguir essa vaga batalhei bastante para estar aqui foi duas vezes já na trave e essa eu vim para buscar então estou com o meu time aqui toda recepção que eu tenho da WTG vai estar me levando para lá me dando todo o suporte para estar competindo com esses grandões aqui e espero que eles ainda não param consigam essa vaga para estar representando mais atletas lá fora e se Deus quiser vai estar todo mundo lá representando o nosso Brasil Fábio você imaginou que um dia estaria aqui você é um menino muito jovem tem um caminho enorme pela frente imaginou que um dia isso aconteceria na sua vida? olha vou te falar a verdade que sim porque eu acredito muito no meu trabalho no meu potencial antes eu vi esses caras aqui só pela internet e hoje estar podendo competir do lado deles estar podendo levar essa vaga para casa é muito gratificante nunca imaginei poder estar num time tão grande desse de suplemento que vem cada dia crescendo nosso esporte só está atrás do futebol pode ter certeza que a gente vai ser o primeiro ainda porque olha esse público aqui para você ver então eu queria agradecer essa galera que está aqui e só aqui no IPC é o caminho para estar chegando no Olimpio então você e atleta que tem vontade de competir vem para cá que esse é o único caminho e você vai estar perto dos seus principais dos seus ídolos dos seus ídolos então vocês vão estar competindo podendo trocar uma ideia uma foto ali então vem para cá que é show de bola demais rapaziada é isso gente vou conversar aqui agora com o Tamer presidente da Musca o Contest também um dos maiores organizadores do tipo desse desse evento organizado no Brasil inteiro e no mundo também Tamer conta um pouquinho mais para a gente superou as expectativas esse público maravilhoso fez barulho esteve aqui lotou o Promagno o que você achou disso tudo? Meu Deus a energia incrível do brasileiro o brasileiro tem uma energia incrível e eu só quero mostrar para o mundo esse amor essa paixão que a gente tem pelo fisiculturismo a gente já é dominante no futebol mas a gente um dia vai ser o melhor país do mundo no fisiculturismo eu sei disso por causa desses fãs incríveis que a gente tem legal obrigada é isso gente esse é o grande é isso gente esse é o grande campeão mais um pouquinho melhor do Fábio aqui valeu Fábio obrigada a Band Esportes cobrindo o maior evento de fisiculturismo e bodybuilding do Brasil é isso meus amigos o país do futebol deixou a chuteira de lado e pôs a mão nos pesos na noite de hoje uma noite histórica muito obrigado Itinho Lima Braulio Comanete eu que agradeço o Rubens agradeço ao Band Esportes e agradeço a cada um de vocês que assistiu também gostaria de agradecer ao Band Esportes e você eu e o Itinho a gente está fazendo mais esse momento junto levando o esporte para dentro de casa dos nossos espectadores um dia histórico uma noite histórica e para você que deu o seu palpite no site danosportes.bet para dizer quem venceria o duelo entre Renato Cariani Júlio Balestrinho e Felipe Franco anota aí para você que acreditou no Júlio Balestrinho ele terminou na quarta colocação se você confiou a sua fézinha no Renato Cariani ele terminou na nona colocação e o Felipe Franco terminou na décima sexta posição na noite de hoje um dia histórico uma noite icônica um dia que vai entrar para a história do fisiculturismo nacional meus amigos em nome da Muscle Contest International eu gostaria de agradecer a upsports.bet por acreditar apoiar incentivar o fisiculturismo e todos os esportes essa parceria foi fundamental para a transmissão do Mr. Olimpia 2022 foi fundamental para a gente popularizar esse esporte que nós amamos e eu vou parafrasear as palavras de Fábio Júnior nós estamos chegando meus amigos o brasileiro ama a musculação o brasileiro ama o fisiculturismo e não duvidem se no futuro o esporte dos pesos é o que?